Eu vou na ilha de Paquetá, o voto azul, o voto já foi mora, tá lá no monte? Eu não filmei, eu fui no banheiro Olha o voto lá Anima a ilha Tem sete mulheres de perna em pau Aqui é a barca Paquetá é uma ilha no Rio de Janeiro Qual o nome do livro que foi escrito aqui? Teve um autor que escreveu um livro aqui A Moreninha, não foi? Era de quem? Sei lá A Moreninha, acho que era Foi a novela que foi escrevendo aqui A novela? Tem uma novela e foi um livro também O livro eu acho que era A Moreninha Foi o Pesquisa na internet